Olá pessoal, sou Márcia Gobbi e estou aqui para apresentar o podcast número 14 da série Coletivos em Movimentos. Trazemos hoje o coletivo Baobá Fortificando Raízes, que busca, entre outras coisas, discutir e desenvolver em diferentes espaços, sobretudo escolares, os conhecimentos sobre a África e a Lei 10.639 de 2003, que estabelece a obrigatoriedade do ensino da cultura dos povos africanos e afro-brasileiros nas escolas. Trata-se de mais um coletivo que anuncia outras formas de estar no mundo. Atualmente, não temos tanta certeza sobre caminhos a serem tomados. Sabemos, contudo, que tais coletivos apontam para lutas anticapitalistas e para a construção da democracia, contrariando uma lógica perversa que visa roubar a vida diariamente em diferentes formas, não somente a vida do corpo, mas das ideias, das relações de uma razão neoliberal que precisa ser discutida profundamente e ser banida. Essas ações, como as do coletivo Baobá Fortificando Raízes, não são mais o prenúncio de mudanças, mas a contém em suas práticas diárias junto às comunidades. Com vocês, a Carmen, do coletivo. Eu sou Carmen Faustino e vou apresentar para vocês o coletivo Baobá Fortificando as Raízes. Bom, o Baobá Fortificando as Raízes é um projeto que surgiu em 2014, aqui na zona sul de São Paulo, na periferia sul, região do Campo Limpo, Capão Redondo, que é onde a gente mora, transita, trabalha com educação e cultura. E ele surgiu a partir de uma experiência vivida por mim e pelo Tiago Cairu, companheiro de coletivo, quando a gente foi fazer o curso de História da África e Cultura Afro-Brasileira, um curso de extensão promovida pelo CEA, o Departamento de Estudos Africanos da USP. A gente soube desse curso muito por acaso, acho que por conta de uma lista de mailing, de amigos que estão dentro da USP fazendo cursos e um curso voltado para professores. Então, o perfil principal do curso eram professores da rede pública de ensino, professores da rede particulares, educadores e estudantes e pesquisadores. Era um curso bem acessível e um curso com conteúdo que foi muito importante para o nosso entendimento enquanto educador, dentro das discussões que a gente já fazia em torno da lei 10.639 e da importância da aplicabilidade dessa lei. Então, esse curso trouxe uma bagagem, trouxe um repertório, abriu um campo de possibilidades para nós. O Tiago Cairu atua dentro da rede pública de ensino, e nessa época eu atuava fora do terceiro setor. E aí a gente pensou na possibilidade de a gente promover uma formação muito parecida com a formação do CEA para os professores da rede pública e para os educadores da região. Porque a gente, fazendo esse curso, a gente percebeu isso. Tinha uma parte de professores, mas uma quantidade ainda muito baixa de professores que participaram na época. As dificuldades que os professores encontram para poder fazer essas formações por conta de horário, por conta de dinâmica geográfica. O campus da USP não é um lugar acessível para quem não tem carro. Então, mesmo para quem tem carro, mas precisa cruzar a cidade, enfim. E aí a gente pensou em trazer um formato parecido para a gente poder desenvolver aqui, na quebrada, e facilitar essas dinâmicas que são sociais também, que são raciais, né? A gente sabe a dificuldade que é pessoas pretas e pobres estarem na USP, né? A disponibilidade que precisa ter para se estudar na USP e tudo mais, né? E o curso surgiu dessa forma, né? Então a gente teve uma primeira edição que aconteceu no Polo Cultural da Unifesp, né? Em Budas Artes. E a gente teve... Foram quatro encontros, né? Encontros com profissionais como Márcio Farias, né? Como Saloma Salomão. E o que a gente teve de muito positivo, né? Nessa primeira experiência foi o retorno e a devolutiva. Então a gente divulgou o curso por meio das redes sociais e por meio das nossas redes mesmo, de amigos, amigos educadores, colegas. E a gente teve uma super adesão de professores e de pesquisadores, né? E aí a gente entendeu que, meu, que é possível a gente promover formações dentro do território, formações acadêmicas, mas que também não precisam estar o tempo todo pautadas na academia também, formações onde a gente considera oralidade, onde a gente considera a memória do povo preto, a gente considera os saberes populares, né? E isso ser um instrumento, uma ferramenta para os professores, né? Para atuarem dentro das escolas, né? Na aplicabilidade da lei. E numa perspectiva também de uma educação antirracista, né? E de práticas educativas antirracistas. Eu acho que é isso, né? Esse é o Curitiba Baobá Fortificando as Raízes. Se quiserem saber mais sobre o trabalho, é só vocês procurarem nas redes sociais. E eu agradeço e tudo mais. Abraços. E kunnen dê-crap suasты über a sessão antirracista, né? E aí E aí E aí E aí Anne